Já quantas noites virei De malas prontas, mil anos luz Esperei tão leve, só me leve Oh, 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 oh A creche do universo é aqui Nasci, cresci, morri, me fudi Oh, 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 oh Sem amor no coração Sem calor no coração Tão leve, mil leve, só leve o que plantou de bom Pra onde vamos não usamos calças Nem essas camisas tão caras de algodão Seu padrão na terra é tão sem graça Sei que a minha obsessão por ti É uma falsa ideia Pra quem busca fugir O chefe do departamento perguntou Você vive em que mundo? Quais são suas prioridades? Louco, vagabundo Sai agora da minha sala e passa na RH Eu vou pedir pros Anunax para me entregar Oh, 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 oh Sem amor no coração, sem calor no coração Tão leve, me leve, só leve o que plantou de bom Pra onde vamos, não usamos calças Nem essas camisas tão caras de algodão Seu padrão na terra é tão sem graça Tão leve, me leve, só leve o que plantou de bom Pra onde vamos, não usamos calças Nem essas camisas tão caras de algodão Seu padrão na terra é tão... Vê para crer Ser para ter, vou pra lá Vê para crer Ter para ser Vê para crer Ser para ter, vou pra lá Vê para crer Ter para ser, vou pra lá Tão leve, me leve, só leve o que plantou de bom Pra onde vamos, não usamos calças Nem essas camisas tão caras de algodão Seu padrão na terra é tão sem graça